Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. Estou mostrando para vocês uma planta que o professor Daniel Forjais apresentou para nós, como uma planta excelente para tratar problemas no fígado. Essa planta que você está vendo aqui é o Aluman, também chamado de Figatil ou Boudo Baiano. É uma planta amarga, excelente para os problemas estomacais, mas principalmente para tratar problemas no fígado e na vesícula. Um chá bem amargo, mas também muito eficiente.